A sequência de atentados terroristas vistos na semana passada na Turquia, em Bangladesh, no Iraque e na Arábia Saudita marcaram o fim de um dos ramadãs mais sangrentos dos últimos anos. Foram pelo menos 12 ataques no mês sagrado dos muçulmanos que deixaram mais de 300 mortos. Durante junho, os atentados atingiram também Filipinas, Malásia, Líbano, Síria, Jordânia, Iêmen, Afeganistão, França e Estados Unidos. A maior parte das vítimas e alvos durante o ramadã foram muçulmanos, como o caso da Biskita do Profeta, na cidade saudita de Medina, o segundo lugar mais sagrado para o islã. A maioria dos ataques foi reivindicado ou atribuído ao grupo terrorista Estado Islâmico. Antes do início do ramadã, um áudio divulgado nas redes sociais e atribuído ao porta-voz do grupo, Abu Muhammad Al-Adnani, conclamava seus seguidores a fazer do ramadã o mês de conquista e jihad e de calamidade para infiéis em todo o mundo. O grupo, que autoproclamou um califado em 2014 numa região ocupada entre Síria e Iraque, sofreu importantes derrotas e perdas territoriais nos últimos meses. Em junho, perdeu o controle da cidade iraquiana de Fallujah, reconquistada por forças de segurança do país, apoiadas pelos Estados Unidos. De acordo com o levantamento da consultoria de segurança IHS James 360, em março deste ano, o Estado Islâmico já havia perdido 22% do território que controlava em 2014. A perda territorial atinge as fontes de financiamento do grupo, uma vez que o Estado Islâmico trafica petróleo dos postos conquistados e coleta impostos nas cidades em que comanda. Conforme perde sua força no campo de batalha, o Estado Islâmico se fia cada vez mais na estratégia do terrorismo global para manter seu status e asseverar sua posição como o maior grupo terrorista do mundo. Apostando no uso amplo das redes sociais como ferramentas de recrutamento e propaganda, o grupo busca mitigar os retrocessos em seu califado físico. O califado virtual e ideológico assim segue sem ser afetado pelas perdas na Síria e no Iraque. Se o Ramadã de 2016 deixa alguma lição, é de que um Estado Islâmico ferido parece ainda mais perigoso.